Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje é um vídeo muito especial que eu vou fazer É um vídeozinho curto, mas apenas para agradecer a vocês Gente, a gente passou da marca de 500 inscritos aí no canal Parabéns aí, muito obrigado a todos vocês aí que estão me acompanhando Já desde o comecinho, né? Muita gente está me acompanhando aí desde o comecinho do canal Outros entraram depois Outros foram conhecendo o meu canal por outros canais, né? E a família foi crescendo e estamos aí com mais de 510 pessoas aí Na última contagem, se não me engano, estava em 512 por aí E eu só tenho a agradecer a vocês, gente Muito obrigado de coração por vocês estarem aí, tá bom? Inscritos no meu canal, assistindo meus vídeos Muito obrigado a todos vocês Venham aproveitar essa ocasião especial também Para agradecer Um presente que eu recebi de um dos nossos inscritos aí O meu amigo Tiburso me presenteou com dois jogos de Nintendo Wii Olha só que sensacional Mario Kart e Super Mario Bros Wii Dois jogos fantásticos Estou muito feliz, fiquei muito agradecido, tá bom? Muito obrigado Tiburso aí pelo presente, tá bom? E eles vão servir aí para a gente fazer mais vídeos ainda para o canal, tá bom? Gente, eu agradeço de coração a todos vocês aí, tá bom? Por estarem aí acompanhando o meu trabalho Fico muito agradecido Quando eu comecei esse canal Eu não imaginei que de repente fosse chegar tanto assim, né? 500 pessoas, né? Parece pequeno para alguns canais Mas pode parecer pequeno em vista de muitos canais aí Tem centenas, milhares de inscritos Mas para mim, muito importante, entendeu? É muita gente, é muita gente para mim E eu fico muito feliz de ver vocês aí participando, tá bom? Seja aqui no canal do Tio John Seja na página do Tio John no Facebook também Agradeço a todos vocês aí que estão acompanhando o meu trabalho, tá bom, galera? Muito obrigado, espero contar com vocês aí Durante muito tempo, tá bom? E tomara que o canal continue crescendo, né? É sempre bom ver o canal crescendo Agradeço a todos vocês, tá bom? Esse foi um videozinho rápido Apenas para a gente fazer essa... Deixar marcada essa data Quando a gente atingiu aí Ultrapassou, aliás Quando a gente ultrapassou a marca aí de 500 inscritos, tá bom? Muito obrigado a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau